BITO COSSE MAJERÁ Pá tudo bós que se tá ali cada dia na lanta Pra amanhecer eu pra bater bá E o tipo escravo na terra Um dia dez não é na riba Botem que tem na fé niga Botem coça riba Eles que não passam o mal que era Pecador na África Ó se outros guintes E pra bós tudo Nigga da J Wiggy Dog E que é salão JÁ Na riba Ni se pãn ter bá E na cámara Bata limpa tudo cao Na riba ni se pãn seio pedrelo Ter bájo que pecador no riso Não oujo na bisau Pá via de borgonha comer Maner e banhateram ter bájão Ca sabe cunho já ali na Babilon Pa santau Tristeza cunho era garbata Filhos de África na Babilon É na canção Mami ngoyes Yeah Vim buscata de uma mocha só revés Ali na pirumbes Yeah Na mundi patrón Cunha matam que estresse Ami bora na Guiné e pecador Ni se soco laburo Nga te pedi favor Malina tratado Fuma cacur Ribadinha caluro Ntenco pedi favor Mã sãngã sai bãn tã na cunzi Mã sãngã sai bãn tã na cunzi Mã sãnsibica Alquipa lor cutene pa mi Sãngã dum jussipã Na cunzi ca sabe Mã niscubri A bocã manda pãn ea pur bucubri Na riba Ni se contra matã nabonai Nari bafricã Nira na riba Ni se contra furtã nabonai Nari bafricã Dentro de mamã Guiné Ami bã e um filho Neneta Dormi tã hora Comi estou tã hora Com as inguiquiti Nha único cuidado Ibi sou grife de embiste Zero despesa Com comida pronta na mesa Bancada, casa, escola Bagri, boda Job a minha népia O catenerba netica Antes de 18 anos Em migração na minha plano Nha velho falam terra Mas da quarta uma de terra Basta minha roupa tudo Embarca em Europa Primeiro dia que eu te ganho só Nigam topa Vida capace Ligente cheio de estresse Ligente capace Pra um amigo dar um pé Estar bájo de madrugada De corpo suma apurada Fude o burmejo na terra De gente com medo Tu ca ficha fichado Se é cuspiro em tu um colchado Também de rico Força pra acabar Que é com o que importa Mas nunca sei bambar Com si doador Mão sensível Que vale tudo É né pa mim Nunca não te sinta Com si que sabe Mas descobri A boca e manda Com a minha corpo cobrir Na ribam Nem se contra matam Cabo na riba africã Um dia na ribam Nem se contra matam Cabo na riba africã A gente ganha brona We get up Te leva a rumba E punta anseame Fulelebaro Simba tira foto com pumbas Por mero dama Que não tem a cor Nem tocanhar Duro maturo Passa de puça Te descobri com ele E caturo Nostali Muntro darem irmão Que lhe passa Chibapos de merda Cada tipo de nome É ta pega a carganta Imagino a minha celebridade Na fura na cancela Moro a França da terra Pode falar da WJ Nostrela Diz a voz de um Vintero Branco Diz a voz de um cura Nem milagre que tem Esse menino Comereta muri Se não está lá Não tem a miste ping Não tem a terra atrás Se não chega a desordiante Que não tem a miste Passa mais Imagina a JDP Nigga CBL Que rei Magro vai chegar portugais Se corpo torna cair Nha 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 Ramp na que real nunca lirico Paca 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 Tu gás da matel eléctrico Já vim de obra Se velha essa colobra Para a manheta Toda a minha filha E tiga hora Uma obra e pa tropa Pele eles pegam a explora Uma vida de WJ Na bistro e vida de estrelas Mami moja vez Vim buscar tarde Uma mocha só revés Alina pido um pez Na mundo e pa tronco Não matam que estresse Amigo ora na Guiné e pecado Ninciso com labunca Te pedi favor Malina tratado com macachun Ribadinha calor De surun temi que pili favor Mas sem gastar e bancana Conzi buvalu Ma os em síbica Alki balur gutené panmi Im ga lungi eu simcana Conzi que saabi Mandeșcubria Bocchi manda Pâñaー Corpo cubri Nari va Missi contra mata na boanari Ba fricam Nia nari va Missi contra furta na boanari Ba fricam Ma sem gastar e bancana Conzi buvalu Mão sensível e calque o valor que tem pra mim Cinca dunga, cinca da música, sabe? Mano descobri a boca e manca apanha, corpo cobrir Na riba, me se contra a mata na boa na riba africã Dia na riba, me se contra a furtada na boa na riba africã Pra tudo seras que não te passa ali Mesmo a senhora que não é a riba africã Que tem hermosilha, que tem a coragem Puntando, caldo é a riba, imagina o trem A bostura vai ao terra, como a calga e apuntou Mães caldo é a riba, a nossa salida que vive a riba Voto mesmo, paliçou niggas, dá salam Mães caldo é a riba africã Mães caldo é a riba africã Mães caldo é a riba africã Mães caldo é a riba africã